E aí galera, no sítio é assim, no sítio é assim, é cachorro, é galinha, é galo, é tudo Olha que sítio da hora Ela pega? Vamos ver Quero dar esse furo de reportagem aqui, se a minha eu pegar Vamos ver Meu amor me arrependi Essa é a respiração Pega, mamãe, pega As minhas colegas da escola estão Pega, mamãe, pega As galinhas, pega Pega, mamãe, pega Queria aquele galão da minha panela O que foi?